Hoje, duas e meia da tarde, o Honório está detido na delegacia. Você também corre perigo de ir pra cadeia, filha. Eu não vou arriscar que mandem você também pra cadeia, filha. A situação não tá fácil pra Renata. Eu vou manter você escondida enquanto todo esse problema não passar. Mas eu... A qualquer momento, eles podem emitir uma ordem de prisão contra você. Seu Gonçalo, não se preocupe. A Renata estará segura comigo. Hoje, duas e meia da tarde, quando me apaixono. Gente, o Honório foi preso por causa de uma armação da Branca. Então, ele e a Renata estão sendo acusados de fraude. O Gonçalo, com boa intenção, acaba arrematando com o Augusto. O Augusto, óbvio que não ia perder essa chance da ideia do Gonçalo dele sumirem com a Renata pra que ela não seja presa. Então, a Renata acaba... O Gonçalo fala pra Renata. A Renata fica sem entender nada, mas acaba acatando o que o pai quer pra não ser presa. Só que... Aí, o Jerônimo tinha um combinado de conversar pra se resolver. Só que o Jerônimo tá todo animado, fazendo um jantar especial. Só que a Renata teve que ir embora. E ela foi embora com o Augusto. E, consequentemente, não vai aparecer no jantar do Jerônimo. E nem vai ter como ligar pra ele pra ligar nem nada. E o que vocês acham que o Jerônimo vai fazer? Qual será a reação dele de essa atitude da Renata? Comentem aqui abaixo o que vocês acham que vai acontecer. Eu quero muito saber o pinhão de vocês. E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam das nossas chamadas, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples. E o melhor de tudo, é de graça. Então, se inscreva, comentem bastante, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10.000, 20.000, 50.000, 50.000, 50.000 aqui no canal ProLore, tá bom? Estamos pertinho de bater a meta dos 10.000, então apontam muito com a ajuda de vocês. Outra coisa muito importante, não se esqueçam de ativar o sininho. Porque quando vai ser ativa o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!